Amigos, como vocês sabem, a Duda Castro foi ao programa Fofocalizando, fez inúmeras acusações contra o Biel, mas uma que me chamou bastante atenção, duas, né? Primeiramente, ela disse que as pessoas mais velhas estão fazendo a cabeça dos mais jovens a ir atacar ela. Outra coisa, ela disse que o Biel não queria ter trabalhos comuns nos Estados Unidos. Olha, eu nunca vi a Duda trabalhando no McDonald's, não, né? Eu acho que ela realmente gosta muito de falar do Biel, mas acaba se contradizendo em tudo, né? Modelo da Gucci. Eu acho que ser modelo também não deve ser um trabalho comum, não é? Agora, dizer que os fãs do Biel são pessoas infantis, mas eu sei. Os fãs do Biel são pessoas muito bem esclarecidas, que têm sua total opinião. Ninguém precisa aqui manipular ninguém, porque essa foi uma das afirmações que a Duda fez no programa. O Biel é o Biel é o Biel é o Biel.